Olá, muito boa noite. Mais uma edição do Cidadania chegando até você. E hoje nós vamos falar sobre mais uma etapa a ser vencida nesse desafio de terminar com a violência contra a mulher. A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres daqui do Estado está aderindo à campanha Homem de Verdade Não Bate em Mulher. E no programa de hoje nós estamos recebendo a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do Rio Grande do Sul, Ariane Leitão. E sempre ressaltamos, no começo do programa, você também pode participar aqui do nosso bate-papo através do 32301533. Secretaria, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo convite, Cidadania. Que bacana, né, aderir a essa campanha porque realmente, né, Homem de Verdade Não Bate em Mulher. E como é que funciona? Como que foi assim aderir a essa campanha? Uma campanha nacional que já... Sim, uma campanha nacional, né, nós fomos convidados aqui, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o gabinete da Primeira-Dama, né, a Sandra Genro. Na verdade, a Primeira-Dama que recebeu esse convite e nos encaminhou. O IDEST, que é uma organização que trabalha com esses temas também de direitos humanos. O Banco Mundial e a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Que já estiveram aqui falando sobre isso. É, que é uma iniciativa totalmente pioneira e que tem tudo a ver com o elemento principal dessa campanha, que é, na verdade, mobilizar o público masculino. Já chega das pessoas pensarem que violência contra a mulher é um tema que só as mulheres discutem, que é a responsabilidade do movimento de mulheres. violência contra a mulher é um problema da sociedade brasileira, é um problema da sociedade gaúcha. E todos e todas têm responsabilidade em enfrentar o tema, né, seja os governantes, seja o parlamento, seja as organizações não governamentais, como é o caso do IDEST, essa que é parceira. Então, a ideia é essa, é a gente conseguir que o público masculino perceba o seu papel no enfrentamento à violência contra a mulher. Trabalhando no sentido desse sentimento de superioridade que o homem tem, e é esse sentimento que faz com que ele agrida as mulheres, né, nós trabalhamos no sentido inverso. Sim, no sentido de posse. Exatamente. Então, assim, na verdade, o homem de verdade é o que não bate, porque o sentimento de superioridade é o que dá o direito ao homem, na cabeça do agressor, a agredir a sua companheira. Então, a gente está fazendo o movimento inverso e mobilizando os homens aí que são parceiros, né, da luta da liberdade, né, do enfrentamento ao preconceito, da violência, que estejam conosco, né, nessa caminhada. Pois é, mas como é que é a campanha? Ó, a gente está vendo aí o secretário, ó, vários homens aí, né, aparecendo. Como foram convidadas essas pessoas? Como é que vocês estão escolhendo? Olha o Borguetinho ali, guri de verdade não bate em guria. É verdade, nós fizemos uma adaptação, jovens também, pessoal do movimento hip-hop, comunicadores, né, como o caso do Paulo Santana. Então, qual é a ideia, né? A ideia é a gente utilizar a imagem pública desses homens, homens que são famosos, vamos dizer assim, né, que têm capacidade de convencimento, exatamente utilizar essa imagem para convencer outros homens, né, e que nos, vamos dizer assim, nas rodas de conversa masculina, esteja esse debate, né, esteja essa responsabilidade. Essa é a nossa ideia principal. Secretária, no começo do mês de junho, acho que no final de maio, por aí, houve um aumento de casos de mortes de mulheres, né, vítimas dos seus parceiros, de namorados, maridos, sei lá. Mas, e esse aumento, isso é uma percepção de aumentos de casos de violência ou realmente a violência contra a mulher está aumentando? Como é que tem o registro de vocês na Secretaria? A violência contra a mulher, ela sempre existiu, né, eu costumo dizer que nós vivemos aqui, o modelo que nós vivemos econômico, o capitalismo, ele é posterior ao patriarcado, né, a subjugação das mulheres, ela está, é mais antiga ainda, né, anda com a evolução da sociedade. E a gente consegue perceber que enfrentar a violência contra a mulher é cada vez mais colocar ferramentas, mecanismos de escuta, de denúncia. E no momento que tu qualifica estes mecanismos, tu amplia essas ferramentas, é óbvio que os números vão crescer. Então, nós temos o 180 Nacional, que é da SPM Nacional, que faz o encaminhamento aqui também, quando os números, para os casos do Rio Grande do Sul, as instituições que atendem aqui. E temos o nosso, escuta, que é o escuta lilás, né, que funciona dentro do centro de referência Vânia Araújo, que é o 0800-541-0803, que atende as mulheres gaúchas e faz um, vamos dizer assim, um encaminhamento seguro e humanizado, que é a nossa preocupação. Muitos dos agressores ameaçam as suas companheiras, os institutos dizem, se tu for na delegacia, eu vou te matar. Então, a gente também tem essa preocupação, quando a gente fala em atendimento seguro e humanizado, é de também trazer um pouco da responsabilidade do primeiro atendimento para a nossa secretaria, né, para as redes municipais, que é um trabalho que nós estamos fazendo junto com os prefeitos e com as prefeitas, ou seja, os centros de referência, as casas-abrigos, sejam, sejam, podendo ser potencializadas, né, então é um trabalho que a gente está fazendo nesse sentido. Porque quando a mulher chega a denunciar, é porque ela está num momento de muita fragilidade. Ela precisa de forças exatamente para isso. Grande vulnerabilidade, né, grande vulnerabilidade. Então, essa... Por isso essa rede que... Na verdade, é a Rede Lilás, que nós estamos trabalhando, né, com o nome. A ideia é que a gente monte um fluxo de atendimento, um protocolo de fluxo de atendimento, e por que ele tem esse nome? Porque ele envolve outros setores, outros poderes, diversos setores. Então, além das secretarias do governo do Estado, que já tem um trabalho no sentido de atender as mulheres, nós também, a nossa ideia é poder ter a condição de envolver o Poder Judiciário, que é um parceiro fundamental, né, a Defensoria Pública, que também tem um trabalho muito importante, né, hoje mesmo nós conversávamos novamente com a Defensora Jamile, que coordena o Centro de Atendimento à Mulher na Defensoria Pública, então, o Ministério Público. Então, são... Na verdade, é uma interligação, né, de ações, que faz com que a gente consiga oferecer aí as mulheres gaúchas e a sociedade como um todo, uma rede mais qualificada e eficaz. Como é que estão funcionando? Ou seja, a rede eficaz é efetivamente proteger as mulheres. Pois é, aí tem assim, a gente está falando dessa questão da fragilidade, de estar mais vulnerável, e foi criado recentemente, as patrulhas foram criadas, as patrulhas Maria da Penha. Sim. Para ter essa proteção, como é que elas estão funcionando, como é que as pessoas estão, como é que as mulheres estão, as mulheres e as famílias, né? Marilena, ela funciona da seguinte maneira, nós temos, dentro desta rede, nós estamos trabalhando com três eixos principais. A denúncia, proteção e punição. A denúncia, nós estamos listando algumas entradas, né, que é o centro de referência, enfim, as próprias delegacias de atendimento à mulher, as delegacias especializadas, às vezes a unidade de saúde, né, a própria defensoria pública, enfim. A proteção é no sentido de, quando a mulher, ela consegue a tal medida protetiva, que é o advento principal da lei Maria da Penha, ela precisa fazer valer essa medida, né? E fazer valer essa medida está diretamente vinculada com o trabalho da patrulha. Nós estamos com o projeto piloto, outras cidades aqui em Porto Alegre, outras cidades do interior já estão recebendo, a cidade de Caxias, especialmente, que a gente tem já notícia, tem outras cidades que também já estão listadas, se não me engano, são cinco cidades agora no interior que vão receber e trabalha nesse sentido, no sentido de fazer valer a medida protetiva, né? E além disso, outras tantas ações, como a gente agora recentemente visitou o Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, no fortalecimento dessa relação com o Poder Judiciário. Nós precisamos interligar os dados, né? O governo do Estado precisa saber onde estão as 9 mil medidas protetivas expedidas pelo Poder Judiciário, porque senão é impossível, né? A gente ter um trabalho prévio. Então, qual é a nossa ideia? Sabendo onde estão essas mulheres, a nossa polícia, a nossa brigada, vai ter a relação no município lá de Arvorezinha, por exemplo. Ó, aqui nós temos três medidas protetivas, são mulheres, três mulheres desse município. Então, a polícia vai ficar atenta àquelas mulheres. Claro. Então, esse é o trabalho. Realmente, quando a gente discute sempre nisso, as mulheres estão denunciando, elas estão recorrendo à Lei Maria da Penha, mas ainda há muitos casos de violência que estouram mais ou menos nesse período, né? Depois da medida protetiva, que ainda uma tentativa... Porque elas fazem... É, tem, assim, vários elementos, né? Por exemplo, nesses casos últimos que ocorreram, a gente conseguiu perceber que mais da metade já não estavam na nossa rede. Algumas tinham até a medida protetiva, mas perderam. Ou porque reataram com seus companheiros. Imediatamente elas saem da rede, né? Outras sequer fizeram denúncia. Então, assim, essa coisa de que as mulheres estão denunciando, mas a gente precisa continuar trabalhando. A gente precisa continuar se esforçando no sentido de encorajar as mulheres a denunciar. Não é fácil quebrar o ciclo da violência, né? Não é fácil porque as mulheres acreditam que a relação pode dar certo, né? E o homem agressor, ele se vale também desse sentimento de, vamos dizer assim, confiança que a mulher tem no seu parceiro. E os números do 180 nacional, eles são muito emblemáticos, né? No ano de 2012, 89% dos casos de denúncias, de maus tratos contra mulheres, são de parceiros ou ex-parceiros. Mas aí, aí é que é o perigo. Aí é que eu me refiro, como diria. Mas, assim, exatamente por isso. Porque dentro de casa, porque envolve uma relação, porque tem questões emocionais fortes, muitas vezes tem filhos, é que é mais difícil. Entra, mas aí entra o nosso terceiro eixo, que é a punição. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela, reitero, ela foi criada, né? Ela foi instituída no sentido de enfrentar a violência doméstica. E o principal advento dessa lei é a medida protetiva. E o que faz a medida protetiva? Ela retira o agressor de casa. Que não é o simples agressor, né? É o marido, é o parceiro. É isso que eu já volto a falar. Mas aí nós precisamos também do entendimento de quem está lá aplicando a lei, os operadores do direito, os juízes, as juízas, os advogados, né? Os promotores, as promotoras, os defensores, as defensores, de entender que nós não podemos orientar as mulheres a conciliar. As audiências de conciliação, elas não favorecem o aspecto principal da lei que é a retirada do agressor de dentro do lar, da casa. Ao contrário, ela coloca a mulher de novo, novamente, dentro de casa. Então, realmente, chega a ser, né? É uma interpretação completamente equivocada. Claro. Eu estava procurando aqui porque tem um comentário de um telespectador nosso, do Felipe, né? E estava na página, estava aqui também, estava te ouvindo, estava procurando um pouco, mas ele diz uma coisa que é essencial, que foi, assim, de certa forma, colocada no começo do programa por ti. Essas coisas se mudam também nos detalhes, diz ele, o Felipe. Exemplo, os homens dizem, a minha mulher, e isso passa despercebido, às vezes, mas é uma forma tênue de mostrar essa posse que ainda muitos homens acreditam ter. E muitas mulheres, não, e muitas vezes, mudar essas pequenas posturas ajudam também. A mulher a qual nos relacionamos é apenas, ela é dela mesmo, ela não é nossa. Que ótimo ouvir uma declaração de um homem, né? Assim, tão libertário, tão libertária, né? É a parceira dele, com certeza. Porque é isso, na verdade, a nossa secretaria, ela trabalha com três eixos fundamentais. Eu apresentei os eixos da rede, agora, a nossa secretaria, o enfrentamento à violência, o acesso ao mundo do trabalho como uma forma de emancipação e a disputa cultural com a sociedade gaúcha. Essa disputa cultural, ela é feita através das campanhas, dessa campanha que nós lançamos. Ou seja, disputar uma sociedade machista e patriarcal não é fácil. Disputar uma sociedade onde nós temos a nossa cultura gaúcha extremamente machista. se tu pegar as músicas tradicionalistas, nada contra, muito pelo contrário, já fui até a primeira aprendida no CTG. Você é afetiva, né? Mas, assim, são músicas, muitas músicas que têm letras extremamente violentas em relação à condição da mulher na sociedade. Então, são como, assim, a total concordância ao telespectador, com o Felipe. é um trabalho permanente de enfrentamento a um processo cultural onde nós vivemos com homens descendentes deste processo. Então, na verdade, a ideia é que a gente possa, a cada dia, ir dos, na verdade, moldando os homens e os que nascem, que a gente tem, as mulheres têm um compromisso também de criar, de educá-los culturalmente para serem homens desprovidos, né, de qualquer tipo de preconceito, né, de hábitos violentos, até porque, Marilena, quem é violento com a parceira é com também o restante dos familiares, com as crianças, com seus filhos, né, na rua, é violento. Então, a gente tem que enfrentar isso, né, sem dúvida. Secretária, só vou lhe pedir licença um pouco, porque hoje é sexta-feira, hoje é dia de falarmos sobre acessibilidade aqui no programa. Ele convida, então, lhe convido até agora para acompanhar o comentário da Mariana Baile, que já está aqui com a gente. Boa noite, Mariana. Boa noite, Helena. Boa noite, convidada. E boa noite, você de casa. Hoje eu vou trazer a história da Bruna Silveira, ela que tem 27 anos e é autora de um blog, o blog chamado Esclerose Múltipla e Eu. A Bruna, atualmente, ela é publicitária e faz doutorado na área da educação e pesquisa questões sobre acessibilidade e a mídia e como tornar, muitas vezes, a mídia mais acessível a pessoas com deficiências físicas. E o que que vem a ser a Esclerose Múltipla? A Bruna descobriu essa doença aos 14 anos de idade e a Esclerose Múltipla acaba restringindo alguns movimentos da pessoa, causa uma mobilidade reduzida, algumas dificuldades de locomoção e também pode causar algumas dificuldades visuais. E a Bruna conta que, desde os 14 anos até hoje, ela vem passando por algumas experiências e adaptações no seu dia a dia. Ela já precisou, em alguns momentos, utilizar a bengala para se locomover na rua, utiliza também lupa para ampliar textos e conseguir ler com maior facilidade os materiais, principalmente porque ela estuda, tem todo esse envolvimento com a questão do doutorado, então, às vezes, textos muito extensos também são difíceis. Mas ela conta que no seu dia a dia, essa questão da deficiência muitas vezes passa despercebida. Por quê? Porque a Esclerose Múltipla tem diferentes níveis e, em alguns momentos, quando ela circula na rua, algumas pessoas não notam, porque se ela não está com uma bengala ou se a pessoa não está em um estágio agudo que precisa de cadeira de rodas, passa despercebida. Então, ela tem mais dificuldade para subir e descer de um ônibus para circular em determinados ambientes muito cheios, muito tumultuados, isso pode dificultar. Então, ela desenvolveu algumas estratégias para circular pela cidade. Por exemplo, ela sempre busca caminhos com calçadas mais livres, menos obstruídas, com menos buracos, que, às vezes, é difícil de a gente encontrar locais com uma acessibilidade boa para a circulação, mas ela busca sempre trajetos mais livres e com menos tumulto de pessoas para conseguir circular. Nos ônibus, ela sente a dificuldade de não ser percebida como uma pessoa com deficiência, às vezes, ela não consegue lugar para sentar porque as pessoas olham para ela e não sabem que ela tem essa questão da esclerose múltipla. Então, nada como a informação e trazer essa questão à tona para que as pessoas conheçam e o blog dela é muito significativo nesse caso porque ela conta histórias, conta da sua realidade com a esclerose múltipla desde os 14 anos de idade, fala também sobre as suas pesquisas acadêmicas, ela que já vem há bastante tempo trabalhando com acessibilidade. Então, o blog dela fica como uma dica para os nossos espectadores. A gente está acompanhando aí, Mari, está aparecendo muitas imagens, vários posts dela. Ela tem esse blog desde 2009 e ela já tem mais de 700 seguidores em todo o país, ou seja, muita gente já vem acompanhando o trabalho dela. Então, acho que é bem importante quem tiver curiosidade, mais vontade de conhecer tanto a Bruna como pessoa quanto a questão da esclerose múltipla, acho que fica o convite. O blog dela é esclerosemúltipla e eu .blogspot.com E aqui no Brasil, segundo a ABEN, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, 18 em cada 100 mil pessoas têm essa doença. Portanto, acho importante a gente estar salientando e esclarecendo a população, né, Lena? Sempre sobre esses assuntos. Sempre com comentários excelentes. Na área da acessibilidade. Então, também esse link fica no nosso Facebook para os espectadores que quiserem acessar. Acesse lá o facebook.com barra Cidadania TV. Vai lá, curte a nossa página no Facebook e tem todos esses detalhes, inclusive os links, o acesso para o blog. Mariana, muito obrigada. Muito obrigada, Lena. Até a próxima. Muito obrigada pelas tuas informações e até a próxima. E a gente agora faz um rápido intervalo e já voltamos. As várias iniciativas para combater a violência contra as mulheres estão na nossa pauta do programa de hoje. nós estamos recebendo a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Rio Grande do Sul, Ariane Leitão. Ressaltamos que você pode participar através do 3230 1530 através da nossa página no facebook.com barra Cidadania TV, assim como participou o Felipe Mianes na primeira parte do programa. Secretária, a gente sempre fala assim, tem que ser várias políticas e elas devem permear com outras áreas. A área da segurança pública, a área da saúde, do judiciário, aliás, a área da saúde é importante porque muitas mulheres, não sei se aqui tem no Rio Grande do Sul, mas muitas mulheres que são vítimas de violência ficam registradas lá quando elas sofrem, quando elas vão buscar uma ajuda. É um trabalho que nós estamos querendo potencializar na nossa rede. A Secretaria de Saúde é uma das secretarias convidadas para compor esse processo exatamente por essa necessidade da notificação compulsória que nós precisamos receber no sentido das vidas, quando chega às vítimas com violência. Então, ou seja, a gente ter essa informação é o quê? É a gente ter um número. Nós precisamos sempre trabalhar com um número. A aplicação de política pública, aplicação de orçamento, ela precisa de número, de estatísticas e estudar esses números. Por isso que tem que também... Exatamente. É transversal, tem que passar por outras áreas. Exatamente, como é o caso da saúde. Outras parcerias. Sobre esse tema, eu acho importante a gente entrar porque nós estamos vivendo agora um período de muita mobilização popular, né? E a nossa secretaria é uma secretaria que surgiu a partir de uma demanda do movimento de mulheres, o governador Tarso Genro absorveu essa demanda enquanto candidato e depois criou a secretaria, cumpriu a sua promessa eleitoral e criou a secretaria. Então, eu gostaria de fazer uma referência em relação a isso. Nós vimos que um dos últimos projetos aprovados agora, no ano de 2013, é o Estatuto do Nascituro, que é um absurdo. Sim, debatemos aqui. Ou seja, ele criminaliza a mulher ainda mais em relação ao aborto, obriga a mulher a continuar com a gravidez ainda assim quando é vítima de estupro, chega a pensar na possibilidade de pagar para a mulher para poder ter esse filho. Então, assim, bom, é um projeto sincero, é um projeto que beira a idade medieval. Nós aqui no Estado do Rio Grande do Sul... Não retrocesso as nossas leis e já outras conquistas. Não, é um avanço, compromete o avanço civilizatório do país, sem dúvida. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul nós recebemos um projeto assim, Assembleia Legislativa, Pasmem, nós recebemos. Nossa Secretaria recebeu e obviamente entregou o parecer totalmente contrário, até porque o governador Tarso Genro, agora, no início desses processos de mobilizações, ele fez um documento respondendo às reivindicações dos manifestantes e um dos temas era a questão do Estatuto do Nascituro e eu coloco isso porque ele tem diretamente a ver com a questão do aborto, que tem diretamente a ver com a mortalidade materna, que tem diretamente a ver com números alarmantes de mulheres que continuam morrendo vítimas de abortos legais, inseguros, porque também a rede de saúde não dá atenção em relação a isso, e vítimas de abortos ilegais, quando as mulheres, porque ainda são criminalizadas, nós vivemos num país ainda que não consegue se desvincular das amarras do fundamentalismo religioso e criminaliza as mulheres. Então, tem tudo a ver com esse tema da saúde, a nossa secretaria quer ser também uma ferramenta nesse processo de mobilização agora para que esses avanços que foram conquistados, dos roídos para a educação, para a saúde, para a PEC do trabalho escravo, que foi agora finalmente aprovada no Senado, que estava há horas engavetada, mas que os temas das mulheres também estejam nessas pautas de reivindicações. A gente costuma dizer o movimento de mulheres nunca dormiu. Nós sempre tivemos, eu digo nós porque eu também faço parte, sempre tivemos nas ruas fazendo essas reivindicações. É fundamental que nós não tenhamos retrocessos em relação aos direitos humanos das mulheres, aos direitos sexuais e reprodutivos. Ao contrário, nós temos que avançar. Avançar é tirar as mulheres da criminalização do aborto, fazer com que a gente possa ser efetivamente livre, reitero, das amarras do fundamentalismo religioso que ainda está fortemente na sociedade brasileira, especialmente no Congresso Nacional. Próximas etapas, o que temos ainda de desafio agora nesses próximos meses? São muitos os desafios. Nós estamos trabalhando, agora lançamos essa campanha, nossa perspectiva é lançar uma nova campanha para a divulgação do Escuta Lilás, do nosso 0800, mais para o final do ano os 16 dias de ativismo, que nós temos várias ações espalhadas pelo Estado. Nós temos também a questão do mundo do trabalho, é fundamental trazer isso porque a quebra do ciclo da violência ela precisa, ela necessita de uma condição financeira melhor da mulher. Ou seja, a mulher só sai desse ciclo de violência quando ela consegue ter a independência financeira. menos encargos. Não, em todos os níveis, o Brasil deve as mulheres nesse aspecto, todos os níveis, os mesmos cargos, são diplomas e currículos com muito mais qualificação e com menos salários. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido, em relação ao mundo do trabalho eu queria fazer duas referências. uma, há um projeto que a gente tem muito interessante junto com a ONG Mulheres da Construção Civil, que é da Bia Care, que faz um trabalho no sentido de capacitar mulheres para atuarem na área da construção civil, que é também uma maneira de quebrar paradigmas numa área que é totalmente demonizada pelo público masculino e que a gente está entrando e mostrando que tem condições de estar também. ganhando um maior volume, até indo para outras cidades. Foram contratadas, inclusive, nós formamos 15 operárias no litoral norte, já foram contratadas para o aeroporto de Uruguaiana e tem também a nossa perspectiva em relação ao trabalho associativo, trabalho com as cooperativas, onde as mulheres lideram, uma outra forma de geração de renda que consiga colocar as mulheres num processo de liderança, também negando um modelo que exclui muitas vezes as mulheres, até porque paga mal e as mulheres lideram esse processo ali no artesanato, nas mulheres catadoras, na economia solidária, na rede do comércio justo, então, ou seja, é uma nova maneira de gerar renda e gerar autonomia para as mulheres gaúchas que a gente trabalha. Muitas frentes, portanto. Muitas frentes. Vamos falar muitas vezes ainda com toda certeza aqui no programa e aqui na TVE, com certeza, em muitos outros espaços. Porora, muito obrigada. Obrigada, Leandro. Obrigada pela presença hoje aqui, todas as informações pelos projetos que estão aí. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia, lhe desejamos uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.